Uma barquinha Um barqueiro, quem leva aí, senhor barqueiro, quem leva aí, não me diga, na barquinha de Aladim, não me diga, na barquinha de Aladim. Levo a cativa de uma só vez, levo a cativa de uma só vez, dois, três, na barquinha do Marquês, dois, três, na barquinha do Marquês. Ao romper da alfa, casada, vem, ao romper da alfa, casada, vem, na barquinha que vai, vem, na barquinha que vai, vem. Se é tão guardada, deixa fugir, se é tão guardada, deixa fugir, tão lindinho, na barquinha do Vizir. Lá vai roubada, lá vai na mão, lá vai roubada, lá vai na mão, Dintam, na barquinha do ladrão, Dintam, na barquinha do ladrão.